Salve, pessoal! Estamos com a degustação desse mês e dessa vez é o Dama do Lago de São João Del Rey. E eu volto já já com essa degustação pra vocês. E é isso aí, galera. E aí, voltando agora, como eu falei pra vocês, a Dama do Lago do Júlio Moutela e da Natália Rotti lá de São João Del Rey, Minas Gerais. É um hidromel semi-seco, ok? Um short mid ou session mid, como o produtor prefere falar. Dama do Lago, pra quem não conhece, é a sacerdotisa da lenda do rei Arthur de Ávalo, né? Uma sacerdotisa de Ávalo. E aí, a apresentação dele tá em garrafa de 500ml com tampa, pra quem ainda tem preconceito, a tampa personalizada também. Tá, na lateral ele colocou aqui, ainda que o produto artesanal, a graduação alcoólica de 6.2, volume de 6.2. E ainda a brincadeira, né? Se beber, não cavalgue. Uma alusão a se beber, não dirija. E como é o produto artesanal ainda, a gente vai fazer degustação aqui pra vocês agora de uma forma diferente, então eu vou abrir a garrafa e já volto pra vocês. E aí, já com a garrafa aberta, acabei de colocar agora aqui, ó, esse hidromel. Eu, como recomendação do session mid ou de um short mid, a gente deixa mais geladinho, né? Uma temperatura mais legal de degustação. Esse hidromel, ele foi feito com mel de abacateiro, galera. É um mel difícil de ser achado, pelo menos na minha região aqui em São Paulo. Tô louco pra beber ele, tô super curioso. Vamos aqui, dar uma olhadinha primeiro. O amarelo bem bonito, tá? A proposta dele é ter um hidromel aí de paladar leve em termos de álcool, tá? Já tô até salivando. Primeiro visual é legal. As lágrimas estão super rápidas aqui, tá? Pra 6.2 aí. Tá gelado, lógico, né? Eu deixei mais geladinho pra gente ter uma experiência melhor. Vamos lá agora. No olfato. A gente presente já uma acidez pronunciada legal. Mas pro silvestre, logicamente. Mas tropical. Uns aromas interessantes aqui, que vão aparecer no segundo aroma, no segundo, depois se você beber. Não tem nenhum problema mesmo, tá muito bom o aroma. E vamos ver então no paladar, cara? Hum! Super delicado na boca. Leve. A gente sente um frutado bem intenso mesmo. Bem legal. Apesar de não ter fruta, a gente percebe, a gente já tenta lembrar. Talvez por indução psicológica do mel de abacateiro. Experimentei uma vez o mel de abacateiro. É muito legal. Ele é super floral, né? Ele é bem floral, lógico, né? Mas também tem um certo frutado junto. Recomendo pra vocês aí, ó, procurarem o Dama do Lago, tá? Mais uma beldade aí de nossos amigos produtores que enviaram a sua amostra, a sua produção pra gente degustar aqui. Tem esse prazer inenarrável de beber de domés bons, como esse aqui. Parabéns aí, Júlio. Parabéns, Natália. Eu achei que tá muito legal mesmo. Vamos ver o segundo aroma. Ele dá uma pegada aí de um mel bem leve mesmo. Olha, é uma ótima recomendação pra quem não gosta de uma bebida muito alcoólica, mas também com personalidade e diferente pra você, que já bebe hidromel e tá acostumado com a mesma coisa sempre. De um tradicional mais forte, um tradicional com uma pegada de um mel mais silvestre, o eucalipto. Esse Dama da Noite aqui eu recomendo pra você tomar aí num dia quente, numa tarde quente, com a pessoa que você goste. E como o nosso querido casal, Natália e o Júlio, façam como eles também. Se vocês quiserem mandar suas amostras pra gente fazer a degustação aqui, faço questão de recomendá-los e degustar ao vivo pra vocês também, se for o caso. Muito legal, galera. Parabéns, viu? Um abraço a vocês, muito obrigado pela sua audiência. E se der pra fazer aquele like, eu vou deixar a recomendação aí do... Vocês podem encontrar a página, o que tiver de contato, pra vocês terem contato e também poderem compartilhar comigo essa degustação. Beleza? E tá ficando cada vez melhor, viu? Recomendo. Abraços. Obrigado.